Esse aqui é Wanderlão, que é o dono da festa, faz aqui, é uma brincadeira, né Wanderlão? É uma brincadeira, é uma brincadeira. Para reunir os amigos, para todo mundo se divertir, fala aí. É uma brincadeira para reunir os amigos, nós aqui em família, coisa que a gente já vem de tempo, a gente faz, fazia com o meu primo Ica, que o meu levou, mas eu continuo aquela tradição de sempre, estou aqui com o apoio de meus amigos e toda a minha família. Valeu, obrigado. É assim, Wanderlão, é uma festa pequena, né? É uma festa pequena. É para reunir os amigos e para brincar. É uma festa pequena, aqui eu não posso botar uma festa, aqui eu não posso botar uma pequena. E graças a Deus está aqui a brincadeira para todos que virem e serem felizes na vinda e logo em paz. É verdade, Wanderlão, aí é assim mesmo que se faz. E vamos para a festa, né? É, e vamos brincar, com fé em Deus, tudo vai dar certo. Eu quero aqui agradecer a toda a vaquerama de presente, Wanderlão, que não soube aqui, Luiz Azul, como todos vocês aqui. Nós queremos aqui agradecer a vocês para fazer essa homenagem à Ica. Ica, ele foi um dos baqueiros aqui e fez essa batizada lá, o Wanderlão, que fez essa baqueira aqui para a gente. Por mais de 20 anos, a festa que tinha pegado todos. Ele começou a correr gato com 15 anos de homenagem. Ele gostava da festa que podia curar a moça. Ele tinha um bom trabalho para a produção de baqueiros, que tinha um carro. É, no mundo da vida das baqueiras aqui na Cineva, ao lado de Luiz Azul, Jair, da Penteira. É, Adriano Doria, também pastor do Cureiro, do Amil, diversos baqueiros da carretera, o Cineva. E aqui é a nossa missão. É pelo que ele fez, o que ele já construiu. E esse local, assim, começou com ele. Ele já foi o protagonista aqui da Pega de Boa, aqui na Cineva, e veio pra ver esse legado aqui, ao lado de Wanderlão. A gente foi com o Wanderlão, uma caçareira que durou por mais de 20 anos. É, completo de vaqueiro, tinhas de pão, chapéu de touro, perneiro, o cavalo que já teve, o cavalo conduziado. Ah, bom! É, ele começou a correr com uns 15 anos de idade aqui, pela Cineva, no redor. Ele ia pra Osinambola, pra Azul, pra Serra dos Homens, né. E ele gostava, ele tinha amor à tradição. Era anserdado também do nosso avô, Nézinho Cajazeira. Nézinho Cajazeira, ele foi o dono dessa Serra aqui da Cineva, soltando Cajazeira. Também, o pai do Nézinho Cajazeira, também, lá na década de 1900 ainda, muito tempo, né, que ele também corria boeira vaqueira, soltando Cajazeira, do pai do velho Nézinho. E o Anderlan está dando sequência a essa tradição aqui na Cineva, junto com Andáqueirão, batido preso, junto com a família Cajazeira, essa história vem de muito tempo, né. Quem está falando aí é Gilvão Farias. Gilvão Farias é filho de Luiz Satu e de Dona Rosa, que é neto de Nézinho Cajazeiras, neto de Nézinho Cajazeiras e é irmão de saudoso Ícaro Luiz Satu. É quando está sendo feita essa homenagem aí. de tanto zagueiro, o Totonho Cajazeira, ele correu atrás desse boi. Foi o curso do boi na Catinga, naquela época, por volta de 1900 a 222 anos, né, isso ocorrido, né, com certeza. E eu tive o privilégio também de ter essa informação através do meu pai Luiz, esse que está aí é Luiz Satu. Essa é a homenagem feita à Ícaro Luiz Satu, saudoso Ícaro Luiz Satu, que foi um dos fundadores dessa festa, e também a Nézinho Cajazeira, que era um grande vaqueiro aqui na região das Queribas. Então, Gilvão, que é filho de Luiz Satu, está fazendo essa homenagem aqui a todos esses vaqueiros. Era tudo em aperto, né, que aí os vaqueiros saíam em tambor e em busca do galo. A pega de boi na cidade, ela começou mais recente, lá em Serrita, Pernambuco, ela começou em 1931. Aqui em Porta Folha, o frio e velhino, que foi um dos, que deu a ideia, junto com o Tânio de Chico, em 69, porque ela pega a vaqueidade, as festas aqui de Porta Folha, em Serrinha da Bahia, em 1953. Mas a tradição da Pernambuco já existia há muito tempo, meus irmãos. Cada um de vocês tem a sua história, a história dos vaqueiros da Bambuco. E aqui, o seguinte é, me vem na memória, Tonho Caipeiro, Tonho Bastinho, Severo, todos esses vaqueiros, Virgil, Carrinho Preto, Zé de Duca, Tonho de Duca. Meu pai, Luiz Satu, eu quero falar de Luiz Satu, também foi um grande vaqueiro, também nos anos 70, Luiz Satu. Traz ele aqui, Luiz Satu, por favor, até aqui. Que ele também corria boi nos anos 60, ainda. Ele passava 15 dias em Porto Redondo, mas nos traqueiros do gado, na caciga. Luiz Satu também honrou o seu divão de couro, o seu chapéu de couro. Tinha um cavalo bom de gado, tinha cachorro também bom de gado, e pegava boi na caciga, não é isso? Então, aqui é o seguinte, a nossa homenagem, a Ica, a nossa gratidão a Ica. Agradecer a Deus, pela companhia dele, pelo que ele fez junto com a família, junto com vocês, com todos vocês aqui, e ainda mais, ele ficará no esquecimento, nós estamos aqui em defesa, da história dele, essa homenagem, junto com vocês, para o nosso querido Ica, que fazia com essa festa, com muito amor, e com tudo carinho, que muitos de vocês aqui conhecem Ica. E que isso aqui começou com ele, com o Luiz Satu, com toda a família, com a família canadeira, e diversos vaqueiros da região. A tradição de vocês é uma tradição muito forte. Parabéns a todos os vaqueiros, pelos que vocês têm feito. E eu vou concluir um pouco assim, nesse sentido aqui. o Luiz Satu, com o Luiz Satu, o Luiz Satu, com o Luiz Satu, Vá com os tapéis de pão, é o retrato desse meu sertão. Vá com os tapéis de pão, é o retrato desse meu sertão. Vaquejada no sertão, é festa de tradição. Vá com os tapéis de pão, é festa de pão, é festa de pão, é festa de pão, é festa de pão. Obrigado a todos que estão aqui, marcando presença. Sejam bem-vindos, vamos brincar, na paz de Deus, Nossa Senhora da Conceição, tudo ser certo. Fico dizendo a todos vocês que estão aqui, marcando presença. Muito obrigado e vamos brincar o gato. Um amor e carinho. Vai com Deus e Nossa Senhora. Aé Guaçucena, desceu o gol. Vai o pau, amigo. Vai ouvir, não crendo. Vem pra cá mais um grupo, vem pra cá mais um grupo. Eeeeh, racaleite. Vai ouvir, Maria. Vai ouvir, Maria. Vai ouvir, Maria. Oi, Aji, vai. É o cobra-prisa da fera. Isso é bom. Vamos lá. Pega. um tré e uma coca eu acho que eu vou trazer minha zaca lá pra sua casa desceu bom que são 30 reais lá vem o bui lá vem o bui desceu mais um bui do dia de hoje opa é do outro lado olha o bui maria tira o badalo aí pensa numa briga da peste cara tirar o badalo viu o vaqueiro Zé Ailton se montou olha o vaqueiro Lázaro algum vaqueiro quiser fazer um refém de gato pode ir pra cá o microfone está disponível vai aqui bora com a almana vou ir já vem a do Rio Alain ouvido o creme é sepumado no Rio ai com Deus e Nossa Senhora vem pra cá mais um grupo vem pra cá mais um vai aqui uh acabou a menina vaqueira de Vanderlã é correndo o leite boa ganho ufff isso tá essa é a vaqueira de Vanderlã no parque Luiz Satu e Dona Rosa lá vem o bui epa vaca veia boa da flera Vanderlã o vaca veia pra lá assombrada viu já vem o bui desceu bui a cara e fora viu o vaca boa o grado ele deixou em casa trouxe só a arma boa é o arqueiro Gabriel Rony Whitney Vem pra cá mais o grupo Opa, opa, opa É a mesa de bom E aí, vamos cuidar Eu empenturado, né? Eu não roubo, viu? Eu não roubo, viu? Silvão, faz um remédio Isso só me traz lembrança Dos tempos que foram passados Isso eu tenho certeza Que João está lembrado Dessa fazenda querida Que é essa nossa guarida Que nós sempre fomos criar A Copó foi corredeira Na terra dos Cajazeiras Nas Cribas foi criada Pornezinho Cajazeira Dava campão e vaqueiro Correndo no tabuleiro Um groteão de vaqueiro Isso não quer dizer nada Me terre numa vereda Que aonde só passa e gado Manda incender minha luz No braço da minha cruz Revelando o meu passado Isso eu tenho certeza Correndo no tabuleiro de inverno a verão Quando amanhece o dia Eu já estou acordado Visto o meu gibão Pra tomar conta do gado Bor Duncan Oi Vai ficar mais는데 Parece com um guaxilinho O troops Vai ficar mais Pacifico O comprehenda Parece com a pele Vai ficar mais Vai Pare bem Vá Bilge Ponha Ben Joel ver oi 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 o Agora se não pegar, apanha aí. Cocote já brigando, indo e voltando, homem diferente. Defende. Cocote é doido pra ganhar uma joga de prende pra levar pra casa. Quanto? Trinta reais é o prêmio igual, trinta reais é o prêmio. Trinta reais é o prêmio pra o raqueiro Cocotinho, Adriano Dora. Um gol! Apoi Cocotinho! Opa! Do outro lado, oi! Manda o gol! Desceu mais um, segura o treinador! Desceu mais um, segura o treinador! Desceu mais um! Essa é a vapejada de Wanderlanda Aqui no Parque Luiz Saturn Encerramento agora aqui Encerramento até o próximo ano